Fala galera do canal, mais um dia de Airsoft, olha a ventania que tá, hoje tá um tempo frio aqui no Rio de Janeiro com muito vento, hoje eu tô indo na Rock, o Marcelo me ligou e falou, Rodrigo vem pra cá que chegou alguns equipamentos novos, tô indo pra aí agora, pra você ver né cara, como chega sempre coisa nova, tecnologia nova, equipamento novo, e na época que eu comecei a jogar, cara, só tinha Guiarmes era GG pra você escolher, por conta disso, por conta de tanto tempo que eu tô na Airsoft, eu acho até que merece que vocês deixem o like aí, não deixa de compartilhar o vídeo, se inscreve no canal, esse negócio dá trabalho, olha o tempo como é que tá hoje, e eu sei que vocês dão essa moral pra gente aí e vão deixar o like, então é o seguinte, partindo pra Rock, eu vou entrar no carro aqui e a gente se vê de lá, o Marcelo já deve estar esperando a gente, vamos lá. Pra você que não sabe onde é que é a Rock, eu vou fazer esse caminhozinho, esse pedaço aqui, pra vocês saberem, ó, aqui é a Estrada do Gabinal, Estrada do Gabinal, Freguesia, Rio de Janeiro, beleza? Vou botar mais rápido aqui o limpador pra vocês verem melhor, então a Estrada do Gabinal 442, quando você chegar aqui, ó, você vai virar à direita, porque tem gente que nunca veio na Rock, né? Conhece a Rock pelo site, pela internet aí, pelos vídeos, mas chegar na Rock nunca chegaram, aí vocês vão ver aqui o JPA Paintball, aqui ó, minha direita, aqui ó, a gente vai entrar aqui, ó, entrando, parada aqui ó, é off-road, aí você vem, sobe aqui, ó, chovendo. Para de chover, e aqui em cima vocês já estão vendo a Rock, olha lá, a Rock ali, aqueles quatro containers ali gigantes, ó, é a Rock Airsoft. O Marcelo já tá aí que eu tô vendo, tá o carro e a moto dele aí, então chegamos na Rock aí, ó. Ô, Tamir, cadê o Marcelo? Tá ali dentro. Tá onde? Tô aqui, peraí. Que isso, cara? Tu vai aonde, assim? Hoje não tem jogo, não? Não, a gente jogou ontem, Marcelo. Ah, mas hoje podia ter jogo também, segunda-feira. Tu quer jogar todo dia? É bom, né? Mas tu ia jogar assim mesmo, com esse boné? Como é que tu ia botar a GoPro aí? Não, hoje é sem GoPro. Hoje eu tô de Disneylandia, Mickey Mouse, é tudo no meio do mar, escondidinho. Ninguém vem rápido. Ih, rapaz, já vi que cê tem coisa boa aí na mão. Bom, vamos mostrar ali, vamos. Primeira coisa que apareceu logo quando eu entrei, que eu peguei o Marcelo já usando, ó. Scar H, pra quem curte a plataforma 762, tá aí uma Scar H, que é da... Ares. Ares, quase que tu errou aí. Qual é a diferença da Scar H pra Scar L? É justamente o Magazine. Esse Magazine é 762, enquanto a Scar L usa Magazine de M4. É o padrão 556. Já essa daqui não. Agora, de resto, são armas idênticas. O legal dela também é que ela rebate aqui, né? Ela rebate a coroé. Olha lá, rebateu. Aí o Marcelo entra no CQB. Como é que tu entra no CQB, Marcelo? Olha lá, abaixadinha lá. Olha lá, olha lá, como é que ele entra no CQB. Aí você saiu do CQB, você faz o quê? Pá, abriu, e aí tu vai. Vamos embora. É isso aí. E a bateria vai aqui atrás também, né? Ah, a bateria vai ali na parte de dentro. Eu tive uma da Deboys, que a bateria ia aqui em cima. Você abrir essa tampa, ia aqui em cima. Agora essa é legal que vai aqui dentro. Não tem aquele problema de quebra de fio, né? Porque geralmente, se a bateria fosse aqui, ela teria que ter um fio fazendo essa dobra aqui. E com o tempo pode quebrar. Ó, já tem o compartimento, cabe bateria tranquilamente aqui. Tá aí, essa é a SCAR-H. Então tá aí, tá visto. Agora a gente tem a clássica G&G ARP 9. Essa é clássica demais, hein? Muito. E eu gosto muito dessa. E essa tem várias versões, né, cara? Por exemplo, vamos começar. A ARP 9 por quê? Ela é 9 milímetros. Ela imita, obviamente. Tudo isso aqui é 6 milímetros. É soft, tá, gente? Mas ela imita o padrão 9 milímetros de munição. E, cara, uma das melhores armas pra você usar em CQB, tá? Muito rápida, gatilho, eletrônico. Essa daqui é toda personalizada azul. Você pode ver aqui a water barrel azul. A janela aqui azul, gatilho, guarda-mato. Aqui é todos os botões. Você fica com a impressão que foi pintado. Não foi você que pintou. Não foi. Ela já vem de fábrica, mas se precisar pintar, você pinta. Pinto também. Mas ela já vem de fábrica desse jeito aí. Ela tem nas cores, inclusive, azul, laranja, verde, preto, cinza e o modelo gold. Dourado. É, o modelo gold que é o que o Guga tem, o filho do Dudu. Isso, filho do Dudu, tem uma. Né, tem uma. Então, as armas são as mesmas, tá? Mudam esses mesmos detalhes que vocês estão vendo em azul que mudam pra outras cores. Aqui, ela vem com high cap. E, cara, eu indico isso aqui pra CQB fortemente. Até a tampa do motor é azul, ó. Descrito o G&G, a tampa do motor azul também. E eu indico fortemente esse equipamento pra CQB, cara. Você quer um equipamento rápido pra CQB? É esse aqui. Lado ruim, que eu sempre falo, cara, que eu não gosto. É a maioria. Toda PDW. Tem problema de colocar bateria. Não cabe toda a bateria. Todas as baterias aqui. Porque são espaços curtos. Existem extensores de bateria que você acha no mercado pra comprar. Mas é a única coisa que é chatinha. Esse tipo de modelo PDW. Ó o outro lado aí, ó. A chave seletora também é azul. G&G é a marca muito boa. Pra CQB, ela é perfeita. Agora, pra você que tá procurando custo-benefício aqui, ó. Uma arma que custa um preço bem acessível. Toda de fibra de nylon, né, moça? Toda de fibra de nylon. Muito boa, hein? E vem completona. Como é que vem esse equipamento aqui? Ela vem com dois magazines. Bateria. Carregador de bateria. E headdots. E ainda vai com headdots ainda incluído, cara. Isso aqui é uma CAA. Esse equipamento aqui, ele sai por um bom preço. Principalmente pra você começar. Olha só os detalhes que ele tem. Que legal. Você pode colocar algum penduricalho. Ele tem esse trilho aqui na parte de trás. Suporte de bandoleira aqui desse lado. Aqui também. Daqui, ó. Tem aqui de duas pontas, né? O outro fica onde? Aqui. Ela é muito bem trabalhada. Não tem aquelas rebarbas, aquelas coisas. E você paga um bom preço por ela, tá? E ela já vem completa. Se vem com headdots, dois megs, bateria, carregador. Se vem com tudo, cara. É só comprar bolinha e jogar. Então tá aí, ó. CAA M4. Também é uma boa pedida pra quem tá aí querendo começar. E tem que comprar um monte de equipamento também junto. Tá aí, ó. Um equipamento barato pra você começar. Agora nós vamos pra uma aqui que é a tua cara. Não, não. Eu não gosto de ficar. Nem a minha. Eu também não sou fã. Mas tem muita gente que é. Outro equipamento custo-benefício. Galera, ó. Eu não tô falando preço pra vocês. Porque eu não sei quando vocês vão ver esses vídeos. Pode ser que seja depois de um mês de lançado. Depois de um ano de lançado. Os preços podem variar e mudar. E eu não quero passar a informação errada. Se você quer a informação certa, você entra no site da Rolka. Que tá no comentário fixado do vídeo. Aí você vai ver a informação certinha de preço. Mas essa aqui é uma cima AK. Toda de fibra de nylon, né, Marcelo? Essa aqui é de ABS. Ah, de ABS. Então ela é bem leve, né, cara? Bem levinha. Bem levinha. Magazine prioritário. Só AK usa esse tipo de magazine, tá? Você vai ter que comprar magazines próprios pra ela. Isso aqui é imitação de madeira, tá, galera? Não é madeira de verdade. Existem AKs que são, mas esse modelo aqui não é. Uma curiosidade da AK é que a chave seletora dela é ao contrário, né, Marcelo? É. Ela funciona em safe, full e semi. Enquanto as outras funcionam com safe, semi e full. Então você tem que tomar cuidado com isso na hora de você jogar. Justamente pra você não dar o full no amiguinho. Aqui também imitando madeira, mas você vê que parece, parece muito madeira, né, cara? E ela atira muito bem, tá? É. E outra coisa, ela deve ter um FPS alto, inclusive, porque acima tem essa característica de FPS alto. E outra coisa é a coronha dela não é fixa, é rebatível, igual a da Scar. Boa, você querido. Então vamos lá. CQB de novo. Como é que tu faz? Fechou. Fechou. Colocou pra dentro. E vem. E vai. Ó lá, a silhueta. Olha como é que ele joga abaixadinha, ó. Por isso que ele tem problema de coluna, cara. E não sabe por quê. Será que é isso? Só pode ser. Apesar que você não faz isso, você se esconde no jogo. É ruim. A bateria vai onde? Vai aqui dentro, né? Você abre aqui. Isso aqui tudo abre e você coloca a bateria aqui dentro. Muito legal. Arma leve, custo-benefício. Mesma coisa da outra da CAA que eu mostrei pra você. Você que tá começando, tá aí um equipamento pra você economizar dinheiro pra poder comprar as outras coisas também. O que a gente tem aqui agora? Predator da G&G. Isso é tradicional demais também. Toda de fibra de nylon, é isso? É, toda fibra de nylon, é isso? Porque vale a pena lembrar pra galera o seguinte. A Predator, ela tem duas versões. Uma de fibra de nylon e uma em full metal. Cara, não perde... Uma não perde pra outra em nada, tá? De performance. Mas aqui você tem menos peso. O que eu, particularmente, acho melhor. Olha só o magazine dela, como é que é tudo bem trabalhadinho. O G&G aqui, ó. Aqui parece uma borracha. Parece que ele é todo emborrachadinho e tal. Bem caprichado as coisas da G&G. E isso aqui é tradicional. E ela tem tamanho também, Marcel? Não. Variação de tamanho? A Predator? Não, não. Um tamanho só. É um tamanho só. Só muda, no máximo, é o material, né? Isso. Que é essa fibra de nylon ou a cor. E ela tem o cinza, tem o preto. Tem verde dela também? Tem verde também. Tá bonita. Deve ser bonito o verde. G&G tá aqui, ó. Tá aí a marquinha pra vocês. Toda de key molde, ó. Pra quem não curte emiloc, tem muita gente que não gosta de emiloc, porque acha que é difícil achar aqueles estrelhozinhos de emiloc. Então tá aí, ó. Ela é toda em key molde. Então tá aí, ó. Predator da G&G. Tradicionalíssima, não é só. Com essa daí, o Marcelo se sente o soldado de bengala. Apesar que tu tá mais pra soldar de bengala do que de bengala, né? Bengala. É sacanagem, né? Mas aí, ó. Tá aí, ó. A Rossi Neptune Dev Group. Modelo novo, a nova linha da Rossi. Tá aí pra vocês, ó. Handguard de metal, emiloc, com a coronha estilo 416. Olha só o modelo, como é que ficou bonito. Lembrando, galera. Faz avisada aí, Marcelo. Faz avisada aí. Olha só. Ó, ele tá sem óculos, tá? Mas a gente tá dentro da loja, não tem munição, não tem bolinha, não tem bateria. Tem nada aqui. Dá uma olhada no visual desse equipamento da Rossi, como é que tá bonito. Olha só. Lembrando a vocês que os internos da coleção nova da Rossi são os mesmos pra todos os equipamentos. O que vai mudar é o modelo, o estilo, o tamanho que você vai escolher por aí. Não, eu prefiro a Dev Group. Não, eu prefiro a 9PMC. Eu prefiro a Neptune 8. Aí você vai decidir, né, Marcelo? Mas o equipamento que você vai ter, basicamente, internamente, é a mesma coisa. Você vai escolher o que te agrada mais como modelo e corpo de equipamento. Mas tá aí, ó. Eu uso muito os modelos da Neptune. Todos eles eu nunca tive problema. São muito bons. E também tem um bom custo-benefício. É outro equipamento que tem um bom custo-benefício. É um pouquinho mais cara que aquelas outras que a gente mostrou. Mas ela também é melhor. É, aí é bonita demais. Olha aí. Vou mostrar pra vocês em detalhe. Olha só como é que ela ficou bonita. Agora, Marcelo, a brincadeira ficou longa e pesada. Até que essa não é muito pesada, não, hein? Aí, ó. Essa daqui é a Ares X-Class. Modelo longo. Até o cano dela vem até aqui assim, ó. Ela é longa. Ela existe um modelo short, né? Um modelo menor. Que é, inclusive, o Lameira e o Alexandre tem esse modelo. Ela é toda de metal. Isso é lançamento da Ares, tá, galera? Muito bonito o equipamento. A cor dele. Não sei se aparece direito no vídeo, mas é um cobre. É alguma coisa do tipo. Gatilho flat. Magazine dessa longa também é diferente. Você vê que é um magazine... São 5,56. Mas o magazine é curtinho. Lembra aquele da KPP. Mas é curtinho. Coisa que o equipamento curto não tem. O equipamento curto acaba mais ou menos aqui assim, né? Ela vem com o cano mais pra dentro. E vem com o mag de 5,56 normal. Então, maior do que esse aqui. Esse modelo não. Já vem com essa diferença. Além do cano, o magazine. Local de bateria é tranquilo. Daquele tipo que você tem que, eu acho, tirar o estoque. Tira aqui a caça. Ou pode tirar a tampa, né? Pode tirar a tampa, pode tirar ele inteiro, né? Olha lá. Tirou ele inteiro. Aí você tem o espaço aqui pra colocar a bateria. Aquelas três células juntas, né? Aquele de um stick só. Cabe tranquilamente aqui, sem problema. E olha, uma coisa eu vou falar pra vocês. Bonita ela é, cara. E a Ares atira longe. Provavelmente deve ter mais do que seus 400 FPS. E aí eu indico que você... Aí sim. Você vai ter que trocar a mola pra poder passar na cronagem dos games, tá? Padrão Ares de qualidade. Arma nova. Tá aprovadíssima, mano. Os detalhes dela são muito, muito bonitos. Agora a brincadeira ficou mais longa ainda, Marcelo. E era em minha área, né? É, o sniper brasileiro, você. Isso. Olha só, M24 Storm da Rossi. Esse aqui, galera, já deixando claro pra vocês, é o modelo novo da Rossi. Que vem com 500 FPS de fábrica. Vem mesmo com 500 FPS. Porque eu já medi. Vira aqui pra te mostrar aqui, ó. Tem a marca Rossi aqui. Eu já medi o FPS dela. E realmente são 500 FPS. Ela, originalmente, ela vai bem com bebês de 0,40. Mas se você der aquela lupada bonita nela, ela joga 48 fácil. É isso aí. Agora, 40, ela joga muito fácil também na configuração original dela. O magazine dela lembra muito os da VCR10, né? Alguns até são compatíveis com ela. Outros não. A gente já fez alguns testes e alguns funcionaram, outros não. Então não dá pra saber ao certo. Mas a Rossi tem pra vender esses mags separados. Colocando aqui, é ó, tem espaço aqui também pra você colocar um bipézinho. E agora faz, dá uma ferrolhada aí pra gente ver. Tu é bom nisso mesmo. Tá pintando a unha de preto, Marcelo? Não, foi a minha arma que eu engatilhei. Fui mexendo no hop-up. Ela disparou. Ela quase arrancou seu dedo. Pô, eu não consegui nem gritar. Então tá aí, ó. M24 Storm da Rossi. Outro equipamento de custo-benefício, tá, galera? Pra quem tá querendo começar com sniper, porque os equipamentos de sniper são bem caros, né, Marcelo? Claro, certo. E esse aqui custa pelo menos a metade do que custa um equipamento, né? Menos da metade, se não me engano. Menos da metade. Não deixa nada a desejar, tá? Atira muito longe com um bebê de 40. E upando ela, ela fica realmente muito boa. E agora a gente vai do maior pro menor. Glock da AWE. Agora, essa daqui é cheia de detalhes. Glock eu gosto muito, cara. Pra mim, pistola é Glock. Olha os detalhes da AWE. Primeiro, gatilho. Além do gatilho ser flat, ele é cromado e tem uns detalhes ali. Você vê que tem um desenhozinho. Ela é toda assim, toda cheia de desenho. Onde seria a janela de ejeção, a gente tem mais detalhes ali na numeração também. E na parte de cima, também tem esse detalhe aí. Além disso, você pode ver que o slide dela aqui, ó, é cheio de detalhes também. Além dessa parte da frente aqui, onde seria o dissipador, né? Também tem os detalhes, tem a escrita da AWE ali. Esse espaço aberto aqui também. Que na arma real é pra dissipar calor, né? Na lateral também tem a mesma coisa. Detalhezinhos aqui, detalhes aqui. Os mesmos detalhes aqui também. Tem o detalhe do fosso também, com esse funil. Pra que serve esse funil, Marcelo? Funil pra você conseguir botar o magazine mais rápido, né? Isso. Porque pode acontecer de você bater... Quer ver, ó? Tira aí. Pode acontecer quando o cara for colocar o magazine, ele bater na pistola e ali não vai acontecer. Porque ele tem umas rebarbas. Bota aí o magazine, Marcelo. Olha lá. Essas rebarbas fazem com que você... Mesmo se você bater, o magazine acaba entrando. Tem um detalhe escrito aqui também, ó. Mais detalhes. O que que tá escrito aqui, Marcelo? Traduz aí pra mim, por favor. Vai. Aguefarrão. Hã? Aguefarrão. Tem outro detalhe nela. Qual? Olha aí. Olha só, tem um detalhe da caveirinha na parte de trás aqui, ó. É muito detalhe. Essa pistola, ela é bem detalhada e é verde. Diferente também de tudo que você vê no mercado. Outro equipamento muito bonito, ó. Da SRC, ó. SRC também que faz boas pistolas, ó. É uma M92. Só que se você reparar, repara os detalhes, ó. Ela tem duas tonalidades de tan. Aqui é um coyote mais fechado. Aqui é um tan mais aberto. Olha só que bonito também esse equipamento. Aqui na frente a gente tem uma rosca nela que é o seguinte. Você pode retirar, mas não é pra andar sem ponta laranja não, tá, galera? É retirar essa parte da rosca aqui. Pra você colocar silenciador, pra você colocar um tracer, pra jogos noturnos também. Mas lembrando que a ponta laranja ou vermelha sempre tem que estar colocada no local, beleza? Agora, além de, cara, essa tua unha preta aí, eu não tô conseguindo olhar pra outra coisa que não sei se essa tua unha. O que é legal nessa arma aqui, você pôr o dedo aqui, ó, tan com preta lá. É, fica dual tone. É, fica dual tone. Mas tá aí, ó, SRC, magazine dela pra quantas bolinhas mais ou menos? 24, 25 bolinhas. É, cabe bastante bolinha, então. Não é difícil achar a Meg pra ela, tá? A facilidade também é tão grande quanto a Glock pra você achar. E eu gostei muito desses dois tons aí, ficaram muito bonitos. SRC, beleza? Muito bonito o equipamento. Bom, galera, eu fico por aqui, cara. Vocês viram aí um top 10 de equipamentos. 10 equipamentos top do premium até o básico. O equipamento mais caro até os custos-benefício, aquela parada bem barata pra você iniciar no esporte, tá? Se você quer saber como adquirir, tá aí no comentário fixado do vídeo. Não deixa de dar uma olhada. Não deixa de dar o like, de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí no campo de comentário, tá? Que a gente tá aqui pra responder. Um abraço pra vocês e fui. Tchau. Tchau.